Já pensou em ganhar dinheiro de forma automática? Conheça nosso curso, clicando no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. Hoje eu falo com você não como um mentor distante, mas como alguém que já trilhou o caminho que você está prestes a percorrer. Não foi fácil, mas foi transformador. Minha jornada rumo à liberdade financeira começou com a compreensão de que riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, mas de mentalidade. E isso é algo que quero que você entenda profundamente desde o início. 1. Tenha um sonho claro e ardente. O primeiro passo para alcançar o sucesso financeiro é ter um sonho claro e ardente. Não estou falando de um desejo passageiro, mas de algo que te consuma por dentro. Napoleon Hill, em quem pensa indiquece, chama isso de desejo ardente. Você precisa definir o que realmente quer, e esse objetivo deve ser tão claro que você possa visualizá-lo em detalhes. Imagine como seria a sua vida, se você já tivesse alcançado sua liberdade financeira. Como você se sente? Onde você está? O que está fazendo? Mantenha essa visão viva em sua mente, todos os dias. 2. Acredite em si mesmo. A fé em si mesmo é fundamental. O mundo está cheio de céticos e detratores, mas o único cético que pode te impedir é você mesmo. Quando comecei, muitos me disseram que era impossível alcançar o que eu almejava. Mas eu escolhi acreditar que era possível. E essa crença me deu a energia necessária para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. A fé é o segundo passo crucial. Ela é a força que transforma pensamentos em realidade. Cultive-a diariamente, repetindo para si mesmo que você é capaz, que você merece e que você vai conseguir. Sunplanet e Meticulousment. Nenhum navio chega ao seu destino sem um mapa. Da mesma forma, nenhum objetivo financeiro é alcançado sem um plano bem definido. Pegue sua visão e dívida-a em metas menores e acionáveis. Estabeleça prazo se seja rigoroso com eles. Eu lembro de quando comecei. Meus planos eram minha bússola. Não importa o quão grandiosa seja sua meta final, comece com passos pequenos e possíveis. A cada meta alcançada, você estará mais próximo do seu objetivo final. Este é o alicerce da disciplina e do foco. Qualidades indispensáveis para quem deseja prosperar. 4. Cerque-se de pessoas positivas e inspiradoras. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convivo. No início da minha jornada, percebi que precisava ajustar meu círculo social. Afastei-me de pessoas que me desencorajavam e me aproximei de pessoas que já tinham alcançado o que eu almejava. Esses indivíduos não apenas me inspiraram, mas também me deram conselhos valiosos. Lembre-se. Você precisa de aliados na sua jornada, não de âncoras. Esteja ao lado de pessoas que te desafiem a ser melhor, que compartilhem sua visão e que estejam dispostas a crescer com você. O Estudkin Stamment A busca pelo conhecimento nunca deve cessar. Quando comecei a estudar sobre finanças e desenvolvimento pessoal, percebi o quanto minha mentalidade estava limitada. Levei algum tempo para perceber que eu precisava mudar minha forma de pensar antes de mudar minha realidade. Leitura, cursos, workshops. Nunca pare de aprender. Napoleon Hill enfatiza a importância de adquirir conhecimento especializado. Esteja disposto a se tornar um eterno estudante, pois é isso que te manterá à frente e preparado para qualquer desafio. 6. Tome decisões com coragem O medo é o maior inimigo do progresso. Muitas vezes, o medo de errar paralisou minhas ações. Mas aprendi que o erro faz parte do processo. Não tenha medo de tomar decisões e de correr riscos calculados. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ao tomar decisões rápidas e bem informadas, você ganhará momentum. A indecisão é o verdadeiro ladrão de oportunidades. Cada decisão, mesmo que pequena, te aproxima da liberdade financeira que você tanto deseja. 7. Persista até conseguir Nada de valor, vem sem esforço. Durante minha jornada, enfrentei muitos obstáculos e fracassos. Mas a persistência, foi o que me manteve em movimento. Eu sabia que cada queda era uma oportunidade de aprender, de ajustar minha estratégia, e de tentar novamente com mais inteligência. A maioria desiste, quando está a poucos passos do sucesso. Não seja como a maioria. A persistência, é a qualidade dos vencedores. Sempre que pensar em desistir, lembre-se do seu porquê. Se o seu motivo for forte o suficiente, ele te sustentará nos momentos mais difíceis. 8. Transforme-se em um líder. À medida que você avança, você vai perceber que o sucesso, não é algo que se conquista sozinho. Um líder não é apenas alguém que chega ao topo, mas alguém que ajuda os outros a chegarem lá também. Eu só me tornei realmente bem-sucedido, quando comecei a ajudar outros a alcançarem seus sonhos. A liderança começa com a autoliderança, o que significa manter a disciplina, a integridade e o compromisso com seus valores. Seja um exemplo para os outros, e eles te seguirão naturalmente. 9. Controle suas emoções e pensamentos. Nossa mente, pode ser nosso maior aliado, ou nosso pior inimigo. Controlar seus pensamentos, é essencial. Não permita que o medo, a dúvida, ou o pessimismo dominem sua mente. Substitua esses pensamentos por afirmações positivas, por visualizações do seu sucesso, e por gratidão pelo que você já conquistou. Eu passei a cultivar um hábito de meditação e reflexão diária, o que me ajudou a manter minha mente alinhada com meus objetivos. Esse controle emocional, foi a chave para minha resiliência em tempos de crise. 10. Ajude os outros e compartilhe sua prosperidade. Por fim, lembre-se de que a verdadeira riqueza, não é medida apenas pelo que você acumula, mas pelo que você compartilha. Quando comecei a atingir minhas metas financeiras, descobri que o verdadeiro prazer estava em ajudar os outros a fazerem o mesmo. Ajudar outras pessoas a crescerem, não só reforça sua própria prosperidade, como também amplia seu impacto no mundo. Esse ciclo de abundância, é o que nos permite prosperar de maneira sustentável e gratificante. Conclusão Discípulo, o caminho para a liberdade financeira não é fácil, mas é profundamente recompensador. Cada um desses passos que compartilhei, com você foi fundamental na minha jornada. O sucesso não acontece da noite para o dia, e você precisará de paciência, disciplina, e persistência. Mas posso te garantir que, se seguir esses conselhos com convicção, você também alcançará a liberdade financeira, e, mais importante ainda, se tornará uma pessoa melhor ao longo do caminho. Lembre-se, o poder de transformar sua vida, está dentro de você. Cultive a mente certa, siga um plano sólido, e acima de tudo, persista. Eu acredito em você. Agora, é sua vez de acreditar e agir. Boa sorte, na sua jornada. Boa sorte, na sua jornada. Boa sorte, na sua jornada. A CIDADE NO BRASIL